Olá pessoal, bom dia, hoje sábado 3 de outubro de 2020. Comunicar oficialmente que recebo o resultado agora do PCR, COVID, e confirma, detecta a presença de COVID no meu organismo. Eu vou continuar com o protocolo de isolamento, todos os protocolos dos órgãos de saúde do Estado, do Município e da OMS. Agradeço a todos pelas manifestações que tenho recebido nas redes sociais, em outros meios de comunicação, que desejam o meu pronto restabelecimento. Muito obrigado a você que tem esse desejo. Agradecer também a minha família que se manifesta bastante preocupada, esclarecer a todos que eu estou bem, estou apenas com alguns sintomas, como se fosse uma gripe, e mesmo esses sintomas começam a desaparecer. Mas estamos tomando os devidos cuidados. Agradecer aqui, de forma bem especial, a uma família que tem mostrado muita força nesse momento, que é a família do 22. Você que está fazendo parte diretamente do 22, e você que simpatiza com essa ideia, com essa família 22, o meu muito obrigado. O meu muito obrigado também à pastora Diana, que mostra força nesse momento, mostra efetivamente o papel de uma vice-prefeita.